Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, que a gente esteja conseguindo cumprir com todas as nossas obrigações e que tudo esteja na mais perfeita paz e harmonia. Vocês estão com saudade de mim? Olha gente, seja mais educado, seja cordial, fala sim professor, estamos com saudade, porque eu estou com saudade de vocês, saudade dos nossos encontros, nossos debates, da situação toda, mas é a situação que nós estamos vivendo agora e nós vamos convivendo com isso. Eu preparei para essa semana, depois de duas semanas sem a gente ter aula, aula nova, porque nós estávamos nesse tempo atualizando algumas tarefas, eu estava fazendo leituras, corrigindo, eu fiz as devolutivas todas que já tinham chegado para mim até na data da última quinta-feira. E aí, então, nós estamos atualizados e já temos duas tarefas para esse bimestre que já estão correndo. Então, hoje nós ainda temos mais essa próxima aqui, então vamos para a terceira tarefa aí, para o segundo bimestre. Nós computamos, se eu não me engano, quatro ou cinco, eu acho que quatro com mais certeza lá para o primeiro bimestre. E aí, essa parte agora do renascimento, do humanismo, a gente vai computar para esse bimestre, agora o segundo bimestre. Hoje o tema da nossa aula é reforma, reforma protestante, ok? Então, reforma protestante. Quem é o protestante? Essa palavra, ela veio, então, contada pelo católico, ok? Nós tínhamos uma religião, que era o catolicismo aqui no Ocidente, uma religião muito mais famosa e oficial, e aí um movimento surgiu, e esse movimento foi chamado de, esse movimento quis fazer uma reforma na Igreja Católica. E a Igreja Católica não aceitou essa reforma, naturalmente, então, esses que tentaram fazer essa reforma acabaram criando novas igrejas, né? Igrejas diferenciadas. E aí eles são chamados protestantes, porque protestaram contra a Igreja Católica. Então, esse conteúdo é um conteúdo muito complicado, no sentido de que existem pontos de vista. Tem o ponto de vista do católico, tem o ponto de vista do reformador, né? O ponto de vista dos outros grupos. Nós vamos estudar aqui três grupos principais, que são os luteranos, que são os calvinistas, e os anglicanos, né? Então, a reforma aconteceu na Alemanha, a reforma aconteceu ali na Suíça e França, etc. E uma reforma que aconteceu na Inglaterra, certo? Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai explicar, tentar explicar com base no capítulo do livro. No livro do ano passado, é o capítulo 8, desse ano eu não sei que capítulo que é, mas você tem as páginas aqui, né? Logo acima do vídeo aqui, você pode, então, clicar para você acompanhar essas páginas do livro que nós vamos estar lendo aqui. Eu escolhi fazer essa metodologia hoje, né? Como sendo um pouco diferente. Então, nós vamos ver aqui, principalmente, a questão da reforma. A contra-reforma nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, aqui vamos ver as características da reforma e tentar ver se a gente consegue ver nessa aula hoje a questão do Lutero e a questão do Calvino, certo? Aqui, o texto trouxe para a gente, então, já vamos seguir para a nossa aula da continuidade. O texto trouxe para a gente aqui, o mapa do Brasil, né? De uma situação que ocorreu por volta dos anos 1800, né? Que foi a uma chegada principal de alguns europeus, alemães, pessoas da Europa Oriental, muitos italianos, muitos poloneses, muitos húngaros. Então, uma turma toda dessa chegaram por aqui, por volta dos anos 1850, 1860. E essas pessoas se estabeleceram por aqui e já não eram mais católicas. Eram, no caso aqui especificamente, são as primeiras comunidades luteranas que chegaram aqui no Brasil. E onde elas chegaram? Aqui na região sudeste, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E chegaram em maior número, inclusive, aqui na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, no país, a gente teve, né? Principalmente nessa época, uma concentração muito grande de luteranos nessa região. E até hoje, nós temos ainda uma concentração grande de luteranos por aqui, ok? Mas a religião luterana, ela não nasceu em 1800. Ela nasceu lá no ano 1500, né? Em 1517, especificamente, né? E 1500, não é? Na aula passada, a gente estudou sobre o humanismo, sobre o renascimento. E quando ele aconteceu? Vamos lembrar? Aconteceu lá no chamado 300, 400, 500. Lembra desses números? Então, seriam os anos 1400, do século XIII, os anos 1500, do século XIV, e os anos, até por volta dos anos 1600, do século XV, não é? Então, seriam esses números aí. Eu acho que eu confundi os números aqui, mas enfim. São esses números aí que a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a partir dos anos 1300, 1400 e 1500. Então, eu fiz uma confusãozinha aí, certo? Então, são esses séculos nos quais a gente tem a chamada renascimento e humanismo. Então, aquilo que estava posto, as pessoas já não estavam aceitando mais, simplesmente por aceitar da forma que estava sendo colocada ali. Então, isso fez com que algumas pessoas se desenvolvessem um pouco de forma diferente. Então, só para citar aqui essa imagem, na porta de uma igreja aqui, nós temos um pastor luterano e os seus seguidores, né? Isso lá no Rio Grande do Sul. Aqui na legenda, você veja membros da igreja luterana em Injuí, Rio Grande do Sul, em torno do seu pastor e em torno da Bíblia, certo? Então, assim, só uma questão um pouco mais recente, olha lá, 1909. Mais recente, eu digo, em relação a quando o luterano, a igreja luterana surgiu, que foi lá no ano 1517. Ok? Então, o que significa a palavra reforma? Reforma seria, então, a maior divisão já verificada no interior do cristianismo, né? Que ocorreu aqui dentro do Renascimento, que foi um movimento cultural. E nessa mesma época, então, ou por conta disso, por conta do pensamento das pessoas, no tempo do Renascimento, talvez fez com que ocorresse essa grande renovação de ideias, de atitudes, né? E as pessoas, então, queriam algo que fosse diferenciado. E elas conseguiram, né? Fez, teve uma mudança drástica em toda a estrutura social e religiosa mesmo, ok? Aí vamos verificar aqui alguns motivos da reforma, né? Então, vamos citar aqui com base no texto quatro desses motivos, né? Entre os motivos, nós temos uma insatisfação dos reis e dos príncipes. Pois, no século XV, muitos reis, que são os anos 1400, muitos reis passaram a ver os papas, né? Ver o papa, que era o líder da cristandade na Europa, o maior, é o chefe dos católicos, assim dizendo, era um obstáculo ao fornecimento do poder real. Porque, no momento, o papa, os bispos, os padres, ajudavam no poder do rei, né? Houve um tempo em que o poder religioso estava a serviço do poder do rei. E aí isso foi mudando. E os reis, que estavam perdendo o poder, não por conta dos religiosos, mas perdendo o poder porque o povo já não estava mais aceitando todo aquele domínio absolutista dos reis. E aí os reis queriam, então, que os padres e o papa e a turma toda da igreja garantisse para eles esse poder, fizesse a manutenção desse poder para eles e isso não estava acontecendo direitinho. E aí esses reis, né? Eles se opunham à saída de dinheiro dos reinos, né? Dos principados para os impostos da igreja, para manter ali a igreja católica. Então, essa foi a primeira situação, né? Então, que esses reis falaram, não, se esses papos não estão me ajudando, né? Os bispos não estão me ajudando, então eu não vou ajudá-los também, não vou pagar a contribuição que era normal, era a prática de pagar essa contribuição, né? De dar a doação lá para a igreja. Eu vou parar com isso e já pensando, se tem uma nova religião, então eu vou parar essa nova religião e deixar esses católicos para lá, né? Então, a primeira situação é essa, insatisfação dos reis e príncipes, ok? A próxima situação aqui é a própria corrupção e alguns casos de despreparo do clero. O que significa a palavra clero? O clero é o padre, ok? Então, o membro da igreja, o membro ordenado da igreja é o clero, aquele que fez a ordenação, que foi ordenado, no caso. Então, é os padres. Muitos membros da igreja tinham comprado algum cargo, né? Comprado o cargo de bispo ou até o cargo de cardeal. Isso não acontece mais agora, entendeu? Para a pessoa se tornar bispo ou se tornar cardeal, ela tem que ser nomeada pelo próprio papa. E aí existe aqui no Brasil, por exemplo, e em todos os países, existe um cardeal, que é uma ordenação dentro da igreja católica, das mais altas, né? Então, entre os cardeais que nós vamos ter o próximo papa, entendeu? Então, nós temos um grupo de cardeais e para ser papa tem que ser um cardeal. Então, tem cardeais em todos os países aí e tem aquele que tem uma função específica. que ele é o núncio apostólico. Ele é aquele que é a voz do papa, por exemplo, aqui no Brasil. E aí, quando, por exemplo, precisa de um bispo, né? Para assumir alguma diocese, esse núncio apostólico ele vai analisar todos os padres que tem por aí e aí ele vai anunciar, né? Núncio apostólico ele vai anunciar, não, o padre fulano de tal vai ser o novo bispo. E aí tem todo o processo de ordenar essa pessoa bispo. Mas, num momento aí da história, os padres, eles compravam o título de bispo, né? Ou, se tinha um dinheiro um pouco a mais, comprava o título de cardeal, né? Para estar num posto um pouco mais elevado. Então, essa situação de comércio aí, comércio para obtenção de cargos importantes, a gente sabe que não dá muito certo e não deu muito certo nessa história. Agora, a igreja foi vista como ruim, como feia, né? Nessa situação aí. Uma vez que estava atrelada aí a famílias poderosas e atrelada até a interesse de reis. Entendeu? E aí, outra situação é que os padres tinham que aprender a rezar a missa. Era em latim, né? Então, decorava as partes da missa ali e pronto, né? Não tinha muito a ideia de estudar e se formar e entender bem das questões gerais. Mas esse despreparo e essa compra de cargos à igreja. Então, são situações que levaram também à reforma protestante. As pessoas se protestarem contra a igreja católica. A outra situação, né? E a última desse caso aqui, também tem a ver com dinheiro. Porque havia... Vamos dizer aqui. Existem aqui as indulgências, né? Uma indulgência é um... Vamos assim dizer, um presente que a igreja dá para o fiel. Entendeu? Então, o fiel faz um voto, o fiel faz um compromisso, ele faz uma atitude religiosa e aí ele recebe a indulgência na forma de uma bênção, né? E essas indulgências, então, garante para ele um espaço no céu quando ocorrer a salvação, garante para ele bênçãos. Seria basicamente isso, né? E aí teve essa situação na história em que estava... As pessoas estavam comprando, tendo que comprar as indulgências, né? Então, os padres tinham que... Eles vendiam as indulgências, né? As bênçãos. E isso, então, ocasionou muita insatisfação. E outra coisa, as falsas relíquias. Por exemplo, pedacinhos da cruz de Cristo, né? Pedacinhos do Santo Sudálio, as lágrimas de Nossa Senhora, enfim, o sangue que derramou quando a pessoa, o soldado romano, furou Jesus Cristo lá com a lança que estava na cruz. Então, são essas relíquias, esses instrumentoszinhos aí, esses objetos que eram vendidos, né? E, às vezes, não tinha muita lógica, porque era tanta coisa, tanto, tanto, tanto objeto que não dava para fazer tanta... Replicar tanto esse objeto, né? Inclusive, tem uma crítica histórica, né? De um historiador que diz que se for juntar todos os cavaquinhos da cruz de Cristo vendidas aí, dá para fazer uma embarcação inteira, né? Então, pensa, uma cruz, né? Que tal, podia tirar tantos cavaques, mas tinha tantos, tantos, tantos que eram, vamos dizer, relíquias falsas. O fato é isso. Mas lembra do início da aula que eu falei para vocês, gente? Existe o ponto de vista do sujeito que é o católico, mas existe o ponto de vista também daquele que é o protestante, entendeu? Então, às vezes, nós estamos vendo muito mais aqui o ponto de vista do protestante para justificar estar contra a igreja católica, que era a igreja oficial ali. Mas, enfim, vocês, então, pensam com maturidade, pensam bem, será que era assim mesmo? Será que as questões eram da forma que estão sendo ditas aí? Ok, entendeu? Então, essas indulgências, essas relíquias eram comercializadas também e o preço era, muitas vezes, muito alto. Pessoal, vamos parar por aqui. Clica logo embaixo, no próximo vídeo aí, que a gente, então, vai começar a conversar sobre isso aqui, foi o cenário, né? O cenário da reforma protestante. E agora nós vamos estudar algumas teses de algumas pessoas que falaram algumas questões que motivaram, então, o estabelecimento de uma nova religião com base nesses problemas que a igreja católica estava enfrentando, ok? Então, prestem muita atenção. No próximo vídeo, clica aí para a gente assistir a próxima parte aí da aula. E aí